No início era o grito, o gesto e em seguida o canto. Depois o alfabeto e a palavra escrita. Assim começou a história do livro e com ele nasce a comunicação escrita. Surge a imprensa, os livros, jornais, revistas, o rádio, o cinema e a televisão. Nossa era assiste a uma verdadeira explosão de conhecimentos. É a comunicação moderna, gerando e divulgando informações, tanto no campo da pesquisa científica como na transferência de tecnologia. O material informativo multiplica-se rapidamente. Mas o problema é que o homem não tem condições de absorver todo este conteúdo. E por quê? Falta de recursos? Onde conseguir publicações especializadas? Falta de costume? Desinteresse? Autossuficiência? E o extensionista? Está livre desses problemas? É bom lembrar que ele é o homem de confiança do agricultor. E é por isso que deve se munir de conhecimentos que lhe garantam segurança em suas decisões. Mas, onde encontrar essas informações de maneira rápida, eficiente e de graça? Na biblioteca do extensionista, é claro. As bibliotecas coletam, organizam e armazenam livros, periódicos e outros documentos. E colocam à disposição do usuário. Quanto ao acervo, as bibliotecas podem ser gerais ou especializadas. A biblioteca da EBATER é especializada em extensão rural. Aqui, o extensionista encontra rapidamente a informação que procura. Não tem burocracia. É só expor a sua dúvida e pronto. Uma equipe de técnicos e pessoal especializado localiza o assunto. E em pouco tempo, ele estará em suas mãos. Tem outra coisa. Dá gosto visitar as bibliotecas modernas. Nada de lugar escuro, mal assombrado, cheirando a mofo. Nem livros velhos e empoeirados. Isto sem falar na imagem da velha bibliotecária, de voz fanhosa e fazendo psiu. É como estão dizendo por aí. As bibliotecas de hoje não são como as de antigamente. São bem iluminadas, confortáveis e arejadas. E tem até bibliotecária simpática. Para melhorar a quantidade e qualidade de informações, a nossa biblioteca cresceu. Tornou-se um serviço de informação, chamado Área de Dados Documentários. Aqui encontramos documentos sobre extensão rural. Como por exemplo... Agricultura. Pecuária. Crédito rural. Cooperativismo. Mecanização agrícola. Conservação do solo. Fruticultura. Agroindústria. Suinocultura. Pesticidas. Fontes alternativas de energia. Construções rurais. Saúde e alimentação. Olericultura. Educação. Economia rural. Sociologia. Sociologia. Só para citar alguns exemplos. Tudo isto classificado, registrado, catalogado e armazenado. Ufa, cansei. Mas não se preocupem. O pessoal da área de dados, documentários, nunca cansa. Por isso, o assunto que você procura, será facilmente localizado e em breve tempo estará em suas mãos. Mas, para que isto aconteça, é preciso muita organização. Vamos ver, na intimidade, o que a nossa biblioteca oferece. No setor de jornal, temos diariamente os principais jornais do Estado e do país. Semanalmente, um grupo de técnicos organiza a resenha informativa, que é a seleção das notícias agropecuárias veiculadas nos jornais. Se você tem dúvida de como se escreve uma palavra ou o significado de telúrico, ou ainda informação rápida sobre o trítico vulgares, procure o setor de referência. Com tanto dicionário e enciclopédias, garanto que sairá daqui com sua dúvida esclarecida. O setor de periódicos, muito importante e dinâmico, conta com várias publicações interessantes, onde estão as últimas informações. Nesse setor, é elaborado um sumário corrente, que é a síntese dos principais artigos dos periódicos da semana. Este sumário circula entre os técnicos do escritório central e regionais. Na biblioteca, a extensão rural não tem segredos. É um livro aberto. Procure o setor de livros, tire a dúvida e ganhe conhecimentos. O setor de folhetos, tem a informação rápida e objetiva sobre um assunto específico de seu interesse. Já o setor de documentos da empresa, é a memória escrita da extensão rural na Ematerra. É aqui que se guardam trabalhos escritos por nossos extensionistas. Envie uma cópia do seu. A imagem e o som também são documentos. E para projeções de audiovisuais, videotapes ou escutar programas de rádio da Ematerra, a biblioteca possui uma salinha especial. É o lugar ideal para você preparar suas palestras. Aqui também funciona uma leitora e copiadora de microformas. Você pode ter um livro inteiro em apenas três negativos do tamanho de uma ficha. E ainda, quando você precisar copiar um documento, é só passar no setor de reprografia. Será que você sabia que a biblioteca tem tudo isso para oferecer? Pois tem, e muito mais. Vamos ver? Veja como é fácil usar sua biblioteca. Você pode vir pessoalmente, ou consultar por correspondência, e até por telefone. Aqui não se perde tempo. O catálogo indica onde encontrar o documento que procura. Depois, é ir direto na estante. Pronto. Já tem o documento que precisa. Pode fazer a consulta aqui, ou levar para casa na forma de empréstimo. O extensionista não deve vacilar. Tem que ter sempre certeza no que faz. Andar sempre bem informado. É tão fácil. Em todos os escritórios da Catala Interior, encontramos o boletim bibliográfico, que é uma relação dos documentos que chegam diariamente na biblioteca. É só escolher e solicitar o empréstimo. E quando você tiver interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre determinado assunto, é só querer. A biblioteca faz uma pesquisa bibliográfica, que é uma relação de todos os documentos que tratam daquele assunto. Já a bibliografia é uma relação de documentos de um assunto atual e de interesse geral. De quatro em quatro meses, os técnicos da Catala Interior recebem a coletânea de extensão rural. É o momento de se fazer um estudo mais profundo sobre a metodologia e filosofia da extensão rural. E se você não vai à biblioteca, a biblioteca vai até você. Já conhecendo o perfil de interesse de cada técnico, o serviço de notificação corrente lhe repassa imediatamente as últimas publicações para conhecimento e parecer. Isto também acontece com a seleção de livros para compra. E se a biblioteca não tiver o que você procura, aceitamos sua sugestão para adquirir a publicação que necessita. Outra coisa. Toda publicação deve seguir uma norma técnica estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na Emater, quem cuida desse serviço é a biblioteca. Pois é, modéstia à parte. Esta é a nossa biblioteca. A biblioteca do extensionista. Mas não paramos por aqui. Costumamos dizer que o difícil conseguimos agora. O impossível demora só mais um pouquinho. E sabem por quê? A nossa biblioteca é ligada aos sistemas de documentação da Embrater, Embrapa, Senagri e a Rede de Bibliotecas Agrícolas do Estado. Essa integração beneficia o usuário e possibilita o acesso ao acervo bibliográfico de toda a rede agrícola do país e do mundo. E tem mais. A biblioteca, a cada dia que passa, está mais perto de você. Visando aproximar ainda mais a biblioteca ao extensionista, O sistema de documentação do Cibra-Ter permitiu a implantação dos serviços da biblioteca também a nível regional. São as unidades regionais de documentação. Uma mini biblioteca em cada sede de região. Essas unidades possuem um acervo básico de acordo com os projetos e produtos trabalhados em cada região. E um auxiliar de biblioteca devidamente treinado para melhor orientar os usuários. Mas, e quando extensionista, precisar de uma consulta urgente? Na hora! Para isto, existe uma estante básica de referência em todos os escritórios municipais. Nesta estante, encontramos manuais de entomologia, fitopatologia e agropecuária em geral. Além de revistas agrícolas e o jornal diário. É, com tanta facilidade, é difícil hoje em dia encontrar um extensionista despreparado. Esta história de dizer que em casa de ferreiro, espeto de pau, não fica bem para nós, não é mesmo? Agora, você já conhece a biblioteca da E-Bater. Quando precisar, é só procurar. Temos certeza que vai ficar a freguês. É bom lembrar que, por trás do interesse, capacidade e responsabilidade do extensionista, está a pessoa mais importante deste país. O agricultor. O homem que produz alimentos. E você, o que é que está esperando? Vai deixar este homem na mão? É bom lembrar que, por trás do interesse, 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 A CIDADE NO BRASIL